Não me autorizou, se ela me autorizar eu digo, olha aí ó, gente pelo amor de Deus, olha a situação em que se encontra o bairro do Bessa, muita gente reclamando nesse momento, a pessoa tá dizendo aqui, eu não tenho como entrar nem como sair, essa situação aí gente, é na rua Oceano Índico, tá? Oceano Índico. Ela tá dizendo aqui, quem vem da BR-230, entra à direita, depois do Banco Itaú, encontra-se esse rio, realmente é um rio, viu? Quero agradecer a essa telespectadora que me mandou essa interação, muito obrigada pelo carinho. Agora, deixa eu mostrar mais situações, bairro do Colinas do Sul, olha a situação, tá? Do que os moradores me mandaram hoje, tudo alagado, olha aí ó, meu Deus. Olha aí ó, aqui novamente, já começou de novo a encher, ó, faltando pouca coisa pra entrar de novo na minha casa, é todas as vezes gente, quando chove acontece isso, mais uma vez, tá vendo? Ó, já transbordou aquela última calçada que tem ali, ó, a igreja. E essa calçada que eu mostrei ali da esquina, gente, ela tem mais de um metro, tá vendo? Já começou, já invadiu. E já comecei a levantar os móveis, porque começou de novo, e tá próximo de entrar dentro da minha casa. Ontem ela mandou esse vídeo, hoje o negócio tá difícil de novo, do mesmo jeito, tá? Jardim Veneza, olha como é que tá a situação lá. Aqui é Nilda, do Jardim Veneza, aqui é a segunda travessa Martim Lutério, Jardim Veneza. Quando chove aqui, fica essa situação, olha. E consta na prefeitura que tá calçado, os vizinhos comentam esse comentário que tá calçado, mas não tá calçado, tá entendendo? Pra descer Samu, a moto já caiu, carro do lixo, não pode descer, porque a rua nessa situação, tá entendendo? E tem mais, tem um terreno aqui baldio, a rua é desse jeito a situação, tá vendo? É cheio de buraco, o meu carro não sai da garagem, a situação dessa rua é desse jeito, tá vendo como é? A gente pra andar aqui nessa rua fica difícil. E tem mais, tem esse terreno aqui baldio, esse terreno aqui, a situação é essa, cheio de mato, tá entendendo? É lixo, os vizinhos ficam jogando lixo dentro, acumula rato, barato, escorpião. Até um dia desse eu encontrei uma lagarta de pelo dentro da minha casa. E eu queria que a prefeitura viesse, ou o dono do terreno, tomasse suas providências, viesse aqui, a gente tá isso aqui, que a gente não aguenta mais. Obrigado. Misericórdia, é uma lagarta de pelo, se pegar na pele queima, viu? É só o mato. Olha aqui, ó, presta atenção nesse outro vídeo aí, mais gente de barco, dessa vez lá no Jardim Sté. Eu saio de casa, eu pensei assim, ó. Perto, vivem tudo.